E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus locos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu comprar aqui a moto nova do canal. E eu não vou lá pra comprar ela de qualquer jeito, eu vou vestido de mendigo. Mas antes, eu preciso aqui colocar minha roupa de mendigo, não é mesmo? Então, peraí, deixa eu me transformar. Prontinho. Bom, vamos sair daqui agora, vamos tentar comprar essa moto que eu tô preparado aqui. Bora lá, vamos na Honda comprar a nossa nova moto vestido de mendigo. Partiu! Rapaziada, acabamos de chegar. Vou te colocar essa máscara aqui, que na minha opinião acho que me disfarça mais ainda, né? O problema que ela tá saindo. Mas mano, eu tô irreconhecido, galera. É sério, eu tô aqui reconhecido. Vou ficar com essa calçada aqui, desse jeito. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar nessa loja, a gente que a gente tá aqui. E vamos ver se alguém vai me tratar mal só por estar mal vestido e estar vestido de mendigo. Bora lá, o moleque ele vai se posicionar, vai gravar. Vamos que vamos lá. Lembrando aí, se você quiser mais vídeo igual esse, você tem que se inscrever aqui no canal e deixar o like. Vamos bater aqui pelo menos 100 mil likes. Então, conto com a ajuda de vocês, se inscrevendo aí pro canal atingir 13 milhões que vai ter outra moto. Então, vamos lá, vamos começar isso aqui comprando a nossa nova moto. Opa, tudo bom? Tudo bem? Viu? Eu tô querendo comprar uma moto pra mim, cara. Meu sonho é ter uma moto assim e podia me ajudar aqui. Você quer uma moto já na cabeça? Pô, cara, eu quero uma moto assim que caba no meu bolso, sabe? Mas que também que seja bem potente, sabe? Que caba no bolso que seja forte. É, porque, meu, falar pra você, eu juntei de grana há muito tempo. Eu tenho uma moto intermediaira nesse caso aí. Qual a moto que seria? Seria a Twister. Twister? Esse aqui é legal, hein? Uma moto de entrada, né? Uma moto legal, hein? Parcelo. Oi? Eu tô atrapalhando ele. O que você tá fazendo aqui? Eu tô atrapalhando uma moto aqui. Você tá atrapalhando o rapaz, eu sei bem o que você quer fazer aqui. Eu tô atrapalhando. Olha o teu jeito, véi. Vaza daqui, véi. Por favor, não. Vaza, vaza, vaza. O cara tá armado, véi. O cara tá armado. Se não sair por bem, sai por mal. Pode ficar sossegado que ele vai... Só tô atrás de uma moto. Só tô atrás de uma moto. Pode ficar aí olhando aí, entendeu? Tô de olho em você. Eu sei bem o que você quer. O que eu quero, pô? O que eu tô atrás? Sei bem o que você quer aí. Ele tá vindo na moto. Pode passar sossegado. Tô tranquilo. Só porque eu tô assim, de cara de ladrão, né? Eu não... Viu? Eu não ofereci o cliente. Mecrimos são todos iguais. E essa daqui, qual que é essa? Essa daí é uma CB1000. CB1000? Isso. Essa aqui é nova? Ele é zero quilômetro. Zero quilômetro. Pô, cara... Quanto que tá valendo essa moto aqui? É 64 mil reais. 64 mil. Que tabela dela. Nossa, que motona louca, hein, véi? 64 mil? Mas eu acho que é muita coisa pra mim, hein? Você não tá olhando, rapaz, que o valor da moto você não tem como pagar? Você pode sair daqui, porque ninguém merece esse teu cheiro? Senhor, por favor. Esse pessoal que pede assim tem que ficar na rua? Senhor, por favor. Vai pra rua que é o teu lugar? Pô, meu irmão. Você pode deixar o rapaz trabalhar? Tô atendendo, ele tá trabalhando. Não, fica calmo. Entendeu? Deixa eu ver com ele aqui. Pode deixar que eu resolvo com ele aqui. Pô, me dá um desconto pra me levar essa moto aqui? Me dá um desconto aqui pra me levar essa moto? Essa moto aqui é muito louca, véi. Não, cara, não se importa com isso, viu? Não, tranquilo, o vendedor aqui também usava. É, beleza, beleza. Bem... Qual seria a forma de pagamento, certo? Cara, eu queria pagar, tipo assim, tem como fazer um negócio pra me pagar 100 reais por mês, assim? O detalhe é que no banco, a financeira, eu não vou achar uma parcela dessa, não. Eu não vou conseguir enquadrar essa parcela. De 100 reais? 100 reais. Mas eu posso dar 50 de entrada daí. Mas não tem processo pra... Que vai dar essa parcela pra essa entrada. Sério, cara? Pô, mas se conseguisse parcelar pra mim... Pensou? Olha essa moto. Ó, essa moto é uma 4 cilindros. 4 cilindros? Mil cilindrados. Mil cilindrados. Mil cilindrados, 4 cilindros, né? Tem 6 marchas. O freio dela, se você apertar ele no... Se você tiver em alta, se você frear bruscamente, o pisca-alerta liga sozinho. O pisca-alerta? Liga sozinho. Liga sozinho o pisca-alerta. Pô, bacana, hein, véi? Pô, mas... Nossa. Meu sonho. Eu posso subir nela pra dar uma olhada? Pode subir nela aqui. Eita. Deixa eu guardar aqui. Minhas coisas, né? Subir nela aqui. Vai dar prejuízo na loja, parceiro, parceiro, parceiro. Vai dar prejuízo na loja. Não, ele deixou subir aqui. É, mas você não sabe mexer no equipamento. Vaza, vaza. Quer que eu saia, vendedor? Eu saio. Autorizei ele subir na moto. Pode ficar à vontade. Ele vai dar prejuízo. Ele trouxe isso. Ó. Você acha que só porque... Só porque eu tô mal vestido que eu não posso comprar moto? Não é só mal vestido. Esse tipo de gente é da rua. Não tem volta. Você acha que eu quero roubar aqui? Pode deixar... O que é que espera de alguém? Pode subir nela? Pode subir. Ele deu pro gente pra você. Aí, dá até medo, hein, véi? Nossa. Eu acho que isso aqui talvez seja muita coisa pra mim, né? Ah, depende nela. Tá o limite. Vamos em cima aí. Vamos negociar. Você não consegue me dar um desconto nela? 100 reais por mês me faz? Não, mas... O problema é dessa parcela, né? Não, não. Não, não. Esse senhor tá conveniente. Tá, tá inconveniente. Mano, deixa eu te pegar um desconto nela. Você não consegue um desconto então, né? Ó, mas eu vou fazer o seguinte. Sabe? Acho que, tipo assim, pra mim, o que eu devo levar mais em consideração aí, ó. Devo levar mais em consideração. Você aí, ó. Você. Você mesmo aí, ó. Você é o bravo aí. Entendeu? Eu vou comprar essa moto aqui agora. Vou comprar essa moto aqui agora. Sabe por quê? Porque jamais você tem que desmerecer alguém só pelo jeito que ela tá vestida. O senhor tá achando aí só porque você tem uma arma, assim, tudo, policialzão. Você pode desmerecer os outros? Negativo. Eu vou levar essa moto aqui hoje. Como que nós faz pra fechar aqui? Vamos na mesa ali. Vamos na mesa ali, nós já merecimos, já conhecemos. Entendeu? Isso aí você vai ver. Vai me prender a não desmerecer ninguém. Cadê? Onde que é? Vamos sentar, por favor. Vamos sentar? Vamos sentar. E aí, amigão. Falei pra você que eu ia comprar? Você não duvidou? Você não duvidou que eu ia comprar? Hã? Vai lá, trouxa. Toma sua parte, cara. Fala o que aconteceu pra ele. Tá bom, senhor. Eu vou te passar bem uma verdade, cara. É pra você aprender a desmerecer ninguém nunca. Não desmereço, entendeu? Porque hoje aqui, ó, eu fiz um teste, sabe? Eu tenho dinheiro pra comprar mais cinco motos dessa vista hoje. Sabe por quê? Porque eu não sou esse cara que você tá vendo aqui. Eu tô aqui, ó. Tô com a cara preta, entendeu? Você me conhece? Conhece. E eu posso... É, coloca a minha perucona aqui, ó. Coloca a minha perucona aí na cabeça. Você ama bosta, igual seus vídeos. É, né? Mas eu... Mas é aqui, ó. Mas aí, ó. Vou até colocar de volta aqui que eu tinha gostado do meu novo traje aqui, sabe? Entendeu? Eu adoro, eu te sigo. Da hora, obrigado, gente. Adoro, de verdade. Da hora. Vai daí, ó. Vai, vai. Que legal. Eu mais gosto do filme da piscina, sabe? Da piscina? Da hora mesmo, hein? Nossa. Nossa, agora eu quero ver pra mim... Gente, obrigado. Vocês são um casal bonito vocês dois, hein? Obrigado por acompanhar, hein? Não sou um casal não, ela é minha prima. Sério? Aham, ela é minha prima. Sério que sua prima? Aham. Eu jurava que era namorado? Não, minha prima. Nossa. Você entendeu, né? Aí, ó. Tá vendo? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente... Se você não gosta, o problema é seu, entendeu? Eu não tô nem aí. Nem aí. Você não gosta, não consigo nem fechar aqui. E aí? Muito engraçado. Por aproveitar que eu tô tirando a moto aqui, se você quiser dar uma volta aqui comigo aqui, agora é uma hora boa, hein? Ai, eu não tô interessado, hein? Não. Não, tá tranquilo. Aí, você tá vendo? Aí. Tá olhando, né? Tá vendo, né? Então vamos. Quero ver como eu levar esse saco daqui. Como que liga essa moto aqui, ô... Maurício, me mostra aqui, Maurício. É só apertar aqui? Só dar a partida. Ô, louco! Você tá ligado aqui. Você vai mesmo? Vamos. Tranquilo? Tranquilo. Nossa, sem problema nenhum. Ainda mais que você. Aí, tá vendo? Tem gente que gosta, velho. Vamos. Sai sem capacete, hein? A gente vai sem capacete. É muito. Só que você não vai. Ah, pode anotar a placa, ué. Sai que eu não. Vai anotar que placa, se não tem placa. Olha lá. Ela é inscrita, falou. Entendeu? Você tem que aprender. Pra não ser assim. Mas, ó, pensar bem no bem dela. Viu? Você não consegue um capacete pra mim qualquer? Só pra me levar ela? Tá aqui, ó. Depois, qual que eu te devolvo? Tem um aí? Hã? Tem um aí? Vou tirar isso aqui, né? Tirar? Tirar. Tirar, né? Ó, vou guardar aqui. Aí. Tá. Aí o capacete aí. Isso aí, né? Vou cair de zóio aí mesmo. Vou levar meu saco aqui. Ô, deu certo a moto? Deu certo a moto. Isso aí. Vai ficar aí expandendo, né? Quanto tá aí. Fiquei expandendo aí. Moto nova. Aí, aí, aí. Rapaziada. Temos em casa. Vou tirar isso aqui já. Mano, você olha aqui a minha cara, né? Tô todo preto. E, mano, que felicidade que eu tô em ter comprado essa moto. Sério, mano. Que felicidade. Tinha um cara chato pra caramba lá na loja. Eu tava achando que eu ia roubar a loja, tá ligado? Vai entender, né? O que que passa na cabeça de um cara desse. E a menina lá, eu dei uma volta com ela. Deixei ela lá na frente da loja mesmo. Conversei com ela. Muita gente boa. E, tipo, vai entender, né, mano? O que que acontece, né? Dessas horas. Eu sei que tá aqui a motoca. Ó, bichinha, mano. Tá impecável. Sério, mano. Impecável não, né? Ela é zero quilômetro essa moto. Olha lá. Olha isso aqui, galera. Olha. Ah! Meu Deus! Raquei o plástico, velho. Agora, vamos dar uma ligadinha aqui, ó. Pra vocês verem. Vamos ver ali no painelzinho dela. Quanto quilômetro tem rodado ali, ó. 2km. Foi da loja até aqui, galera. Da loja até aqui. Então, eu tô muito feliz porque eu tava muito querendo comprar essa moto, sabe? E nessa mesma loja aí foi onde eu comprei minha primeira moto zera, sabe? Eu comprei minha primeira fã. Financiada até o caroço, mano. Então, eu me emociono demais em poder ir numa loja dessa disfarçado. E poder comprar uma moto. Porque hoje nem foi disfarçado. Fala, mano. Essa peruca. Esse negócio preto na cara aqui. E a máscara de morador do coronavírus, fi. Não tem igual, né, rapaziada? Então, deu certo. Vou mostrar ela pra vocês em maiores detalhes. Mas isso em outro vídeo, beleza? Então, já deixa o like. Se inscreve no canal se você quiser. Que na moto de 13 milhões a gente faz esse teste. Eu só fiquei de cara de como tem gente ignorante nesse mundo. Mas, é isso, moleque. Tá aí a motoca. Em breve a gente traz mais novidade dela. Por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. Nóis. Valeu. E fui.